Agenda Alvinegra, as Brabas, o time de futebol feminino do Corinthians, está concentrado e pronto para encarar seu próximo desafio no emocionante campeonato paulistão feminino. Na próxima quinta-feira, dia 22 de junho, as guerreiras alvinegras entrarão em campo para enfrentar o Red Bull Bragantino em uma partida cheia de expectativas. O confronto está marcado para as 16h e será realizado na Fazendinha, em São Paulo, um verdadeiro palco de emoções e vibração. As Brabas estão determinadas a mostrar sua força e habilidades contra o adversário, buscando mais uma vitória para consolidar sua posição.